M&A Hackathon Bem-vindo ao M&A Hackathon Posso juntar a sua equipe? Esse vídeo fala de algumas ações que o Github tem ao redor do mundo e uma das grandes coisas que a gente apoia são hackathons Hackathons são maratonas onde pessoas como vocês como nós se unem por alguns dias e tentam resolver um problema do seu local isso é incrível porque a gente consegue muito rápido aprender várias coisas e transformar isso juntos Github junto com a Major Hacker League suporta vários hackathons pelo mundo a gente já teve alguns aqui no Brasil em outubro do ano passado foram mais de 600 eventos globais não sei 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 o nome eu vim aqui eu vim aqui por mim eu não tenho um tipo é esse o seu primeiro hackathon? sim tudo bem, vamos encontrar um tipo vamos ter você signo e o nome é? o nome é David obrigado professor e o nome é David e o nome é David que não tá não, é isso que me diga é isso valeu é eu sei que não deu pra ver muito bem o vídeo mas depois vocês podem achar isso na internet é é pesquisando o Github na forgotten nós achamos isso mas deixa o Claudio se apresentar aqui para a gente começar isso ok novamente está sendo bem corrido aqui a gente foi chamado de última hora. Isso que é correria. Então, pessoal, meu nome é Claudio, eu sou embaixador do GitHub aqui no Brasil, junto com o Otacílio, ele vai se apresentar daqui a pouco. Por que a gente, de repente, veio aqui para o palco de IoT? Eu sou pesquisador do CNPq na área de Internet das Coisas há quatro anos, então também sei bastante dessa área. Nossa palestra aqui vai ser bem um mash-up, então a gente vai estar decidindo em time o que a gente vai falar. Para quem não sabe, o GitHub é uma empresa muito massa e ele vai falar um pouco dele. Eu sou Otacílio, eu entrei no programa também do GitHub há mais ou menos seis meses e a gente tem estudantes no mundo todo atendendo eventos e organizando eventos, assim como a gente está aqui na Campus Party. Esse sou eu e vamos lá. A gente está aqui para falar mais, na verdade, dos programas que a gente tem para oferecer dentro do GitHub. E o primeiro deles é o GitHub Education. Quem é que estuda vinculado a alguma universidade? Levanta a mão. Mas, se vocês forem education.github.com vocês vão ver esse programa aqui. Deixa eu ver se tem laser. Acho que tem em algum lugar. É, mas não dá para ver. Tá, é o da esquerda lá. O laser? É, porque a tela, tá. Então, o GitHub Student Developer Pack é um pacote do GitHub para estudantes, onde a gente tem 200 dólares na plataforma da Amazon de graça. A gente dá uma conta premium enterprise do GitHub para quem é estudante. A gente também tem parceria com a SendGrid. a gente tem uma parceria com o Nameship. Então, se vocês quiserem ter um site, o Nameship dá um domínio .me de graça através do GitHub Student Developer Pack. E a gente também tem 50% de desconto em qualquer domínio para estudantes. Então, se você quiser ter um site .com .io você vai ter 50% de abatimento se você for estudante e estiver dentro do Student Developer Pack. A gente também tem um programa de GitHub Campus Advisors que é um programa voltado para professores. Então, se você é professor de TI ou informática enfim, qualquer área correlata ou até de outra área mas queira aprender um pouco mais sobre informática a gente tem uma série de treinamentos lá gratuitos. Você pode participar dessa rede internacional de professores e no final você sai com a certificação do GitHub de GitHub Campus Advisor. Você quer falar sobre o campo? Primeiramente, só um complemento no GitHub Student Developer Pack. Também, outro recurso que é bem interessante para quem gosta de games e desenvolvimento a gente também oferece conta premium do Unreal Engine para desenvolvimento Microsoft Office Windows e um bando de outros softwares e licenças de várias outras coisas de graça também. Isso é bem massa. Sobre o GitHub Campus Experts é um programa para quem é estudante e quer representar estudantes para líderes de comunidades. Você quer, sei lá, você acha que você tem uma comunidade no seu Instituto Federal, na sua Universidade, seja onde for e você acha que você pode criar uma comunidade e quer suporte da sua comunidade, quer suporte do GitHub para poder fazer algo melhor? Esse programa é ideal para você. A gente oferece treinamento de liderança, de como falar em palestras e todo tipo de coisa que você pode imaginar e também vários materiais bem massas. A gente também oferece patrocínio para eventos, então, sei lá, você quer fazer um meetup, quer fazer um micro-evento, alguma coisa na sua comunidade, a gente também organiza isso e também ajuda você nessa questão. Vamos lá. E uma outra coisa importante que o GitHub apoia é ações de educação, ciência e ações para o governo. A gente sabe que a academia hoje, principalmente aqui no Brasil, é muito separada da empresa, de fato, com quem faz. Às vezes, a gente vê o professor lá ou a gente mesmo se forma e quando chega para o mercado de trabalho não se sente muito preparado, ou seja, tem que aprender tudo de novo. Então, o GitHub tem uma série de ações que tentam integrar essas três áreas, a academia, a educação, a ciência, de fato, e o governo também. A gente tem esses pilares dentro do GitHub. Outra coisa que é super importante Uma coisa rápida sobre o GitHub para o governo, ele não é só um programa que permite governos se conectarem, não sei se o Tarsílio chegou a falar isso. O GitHub for Government é um programa em que vários órgãos governamentais, estaduais, municipais, federais, internacionais se juntam para criar tecnologias e para compartilhar conhecimentos entre órgãos. Então, isso é muito massa. No Brasil, a gente já tem uma lista um pouco pequena, mas já alguns órgãos governamentais que participam desses programas. É muito interessante ver que o governo quer também criar novas tecnologias e avançar. Outra coisa que é importante é que o GitHub tem o GitHub Pages, no qual a gente fornece um domínio do GitHub.io gratuito para qualquer pessoa, independente de ser estudante ou não. Então, se você quer ter um site, não tem mais desculpa, você não precisa pagar por isso. A gente tem domínio e hospedagem de graça no GitHub. Se você quiser só pesquisar por GitHub Pages, é muito simples. Uma outra coisa super interessante que a gente tem interação com o Jacky.io O Jacky.io é uma ferramenta que você programa em Markdown. Markdown é tipo um TXT. Você basicamente só escreve o conteúdo do seu site. Você não precisa se preocupar com estilo ou design do site. Você só escreve o conteúdo de fato e ele gera um site lindo para você. Quem quiser saber mais, você pesquisa por GitHub Pages. A gente tem uma série de tutoriais lá e é fantástico. Em poucos minutos vocês vão conseguir ter um site para vocês. Outra coisa que é super importante é que o GitHub apoia organizações dentro do GitHub. A gente tem várias ações de impacto social. A gente tem ações de aprenda a programar dentro do GitHub. Vários repositórios feitos pelo GitHub e pela própria comunidade. Isso que é interessante. Nós somos uma plataforma de código aberto e de contribuição colaborativa. Então, a gente tem gente do mundo todo trabalhando junto simplesmente para ajudar mais pessoas. Então, se você quer ajudar, procura, faz sua conta no GitHub e você vai achar. Quem que já ouviu falar de Arduino, por exemplo? Estava na plataforma de IoT, né? Mas, o código fonte, acho que vocês já devem saber isso, mas o código fonte do Arduino está todo disponível lá. E mais de 50% do código fonte do Arduino que tem hoje não foi feito pelo time Arduino, que é a galera que criou o Arduino lá em 2005. mais de 50% do código que foi feito hoje foi feito por voluntários e contribuidores ao redor do mundo. Pessoas que simplesmente acharam um bug ou pensaram numa feature de melhoria, chegaram lá no GitHub do Arduino e subiram o pull request. Então, sim, vocês podem contribuir com um projeto muito grande através do GitHub. Para quem não sabe, pull request é basicamente você solicitar uma alteração naquele repositório. Ok. No GitHub, nós também temos participação de empresas no GitHub. Ou seja, diversas empresas e comunidades têm seus próprios repositórios. Como, por exemplo, o Netflix. Diversos dos algoritmos do Netflix estão abertos para qualquer pessoa poder baixar, editar e colaborar no GitHub. Então, até mesmo o algoritmo que traça o perfil dos filmes que ele vai recomendar para você tem lá aberto no GitHub. Isso é muito massa. E vocês podem ajudar a colaborar, a melhorar esse algoritmo. Aí vocês pensam, poxa, mas eu não sou desenvolvedor, como que eu faço isso? Pensem que no GitHub não é um lugar só para desenvolvedor. Você pode ajudar e contribuir com a tradução daquilo, com a documentação ou simplesmente criar uma issue, ou seja, uma pergunta e falando por que vocês não fazem isso? Ou por que XYZ e os contribuidores atuais podem tentar te ajudar ou podem implementar aquilo? Então, contribuir não é só codar. Contribuir pode ser várias formas diferentes. Outra coisa interessante é que o GitHub é um grande portal de jornalismo aberto. Muitos jornalistas anônimos, em vez de eles criarem seus blogs ou postarem coisas em blogs de notícias, eles criam repositórios e postam suas notícias lá. Nesse mesmo padrão markdown que o Otacílio falou. Por que GitHub não é uma plataforma só de código? Tem gente que posta suas fotos de viagens lá, tem gente que coloca jornalismo aberto, tem gente que coloca de tudo lá. Então, virou mais uma plataforma de colaboração e de sharing de conteúdo e de knowledge. E hoje, é a maior plataforma do mundo para você compartilhar conhecimento em aprender novas coisas. E o GitHub é conhecido como a casa do código livre. A gente tem, como falei, o Arduino, todo o código fonte está lá. E tudo que for open source, basicamente, você pesquisar github.com barra o nome do que você quer, você vai achar o código fonte daquilo. Isso é incrível. A gente tem iniciativas que liberam código, fazem com que a gente tenha um desenvolvimento muito grande. Porque várias pessoas do mundo podem colaborar. Se você está com a ideia e você quer desenvolver isso, você vai ter que achar dois, três, quatro devs, você vai ter uma equipe limitada, você vai ter que pagar aquela galera para fazer aquilo com você e, beleza, muitas vezes você só queria usar aquilo. Tipo, você não queria de fato, você não precisava ter aquilo fechado. Enquanto que no código livre você libera para que outras pessoas do mundo também utilizem aquilo e você pode utilizar e ganhar dinheiro com aquele seu código livre. A gente tem como, por exemplo, o Arduino, que é uma empresa. E como é que o Arduino monetiza? O Arduino libera para que qualquer pessoa do mundo fabrique as suas Arduinos mas o Arduino tem o Arduino made in Italy que é literalmente o Arduino meio que original e as pessoas compram o Arduino simplesmente para suportar o projeto. Isso é incrível. É uma outra coisa que é importante e a gente tem uma iniciativa chamada Patreon onde desenvolvedores solo que querem fazer iniciativas de código livre podem ser patrocinados e acreditem, tem muita gente disponível para patrocinar. Porque, velho, a gente resolve um problema de um cara que estava tipo, sei lá, que você fez o cara ganhar milhões de reais ou milhares de reais. E ele vai lá e te patrocina simplesmente como agradecimento. É muito incrível isso que acontece dentro do código livre. Então, no GitHub nós temos várias comunidades muito famosas tem uma lista gigante descomunal e não faz nem sentido colocar a lista aqui. Mas aqui são alguns itens da lista. Por exemplo, a NASA. A NASA é uma das maiores organizações que tem dentro do GitHub. E creio ou não, o código fonte do sistema de controle de missão da NASA está no GitHub e aberto para qualquer pessoa poder baixar, executar no computador dela ou colaborar. Imagina, você pode hoje ver como funciona o sistema de controle de missão da NASA. Quem imaginava isso? E temos várias grandes outras organizações e empresas dentro. Como, por exemplo, a Microsoft, a Apple. A Apple tem vários códigos fontes lá também. O Android, o código fonte do Android fica no GitHub. E a gente tem várias outras comunidades como, por exemplo, o Pileides, o Epson. Epson é basicamente uma lista de coisas muito interessantes. Como assim? Vamos supor que você não sabe o que você quer procurar pesquisar ou aprender. O Epson é basicamente uma lista dizendo sobre todas as áreas possíveis de machine learning, de design, de storytelling, de tudo que você pode imaginar. Uma lista de listas para você poder aprender conteúdos novos. É muito massa. Depois pesquisa. Só pesquisa no Google, Epson, um barra de espaço GitHub e você vai encontrar. E o GitHub também suporta uma série de eventos. Acho que o evento mais legal que a gente tem é o Racktoberfest. No mês de outubro, a gente faz um evento global onde, se você fizer três contribuições em projetos de código aberto, vocês recebem na casa de vocês um pacote do GitHub com uma camisa dessa aqui. Essa aqui que eu estou usando é desse ano, do Racktoberfest. Vocês recebem vários adesivos e uma série de brindes dos patrocinadores do evento. E é muito simples. É muito mais simples do que vocês imaginam. No próprio site do Racktoberfest tem uma parte lá só para iniciantes. Então, tem repositórios que é basicamente você chegar, se apresentar e dizer que é o seu primeiro por request, que é a sua primeira contribuição com código livre. E é fantástico. Muita gente acaba conhecendo o código livre e o GitHub através do Racktoberfest e depois acaba se encantando e virando contribuidor de vários projetos interessantes. A gente também tem um evento que acontece em vários lugares do mundo que é o GitHub Field Day. Vamos supor que o GitHub Field Day seria uma versão regional da Campus Party, sei lá, algo do gênero. Ou seja, o nosso maior evento que acontece em São Francisco é o GitHub Universe. Aí, em lugares mais regionais nós temos um Constellation depois do satélite e no final os eventos que acontecem nas universidades é o GitHub Field Day. Que é basicamente a gente tentar ensinar tecnologias novas para as pessoas. E diferente do Racktoberfest que você ganha, por exemplo, uma camiseta, no GitHub Field Day você ganha um guarda-chuva roxo com o logotipo do GitHub. Por que um guarda-chuva roxo? Por que não? Ué? Galera, eu acho que é isso de início. A gente só queria mais passar para vocês a ideia do que a gente faz no GitHub e falar que vale a pena entrar lá. Vocês vão ver que tem muito conteúdo interessante. Enfim, vale a pena olhar o código-fonte das coisas que vocês usam. Acho que o legal de ser desenvolvedor ou de, enfim, de estar nesse mercado de TI é que a gente não precisa ser somente um mero usuário daquilo. A gente pode, de fato, ter código dentro das ferramentas que a gente usa feitas por nós. É muito massa, é muito gratificante fazer isso. Acho que a coisa mais legal que aconteceu comigo dentro desse universo foi, tipo, quem aqui usa o VS Code? O editor de texto. Alguém? Ouviu falar? Massa. VS Code, a cada dois, três meses, a gente tem um release de atualização. E se eu olhar no VS Code, tem uma release note falando o nome de todo mundo que contribuiu na última release. É legal você ter um software que você usa, de repente atualiza e está lá seu nome escrito como agradecimento do software que você está usando. Isso é massa. tipo, você vê o seu nome, o seu suor dentro de um software que você usa. E uma discussão muito boa que a gente tem sobre código aberto é que quando a gente abre o código, tem gente que acha que fica mais inseguro o código. Porque você abriu, em teoria, você está expondo todas as suas vulnerabilidades para que qualquer pessoa do mundo veja. Mas quando você expõe todas as vulnerabilidades do seu código para que qualquer pessoa do mundo veja, você expõe também para que qualquer pessoa do mundo resolva aquele problema. então é por esse motivo que, por exemplo, o Linux é muito mais seguro que o Windows. O Windows tem uma equipe fechada. Então, pô, aquela galera tem um esforço de trabalho que é limitado à equipe da Microsoft. O Linux não. a equipe do Linux são bilhões de pessoas pelo mundo. Então, no Linux, se tem algum problema, chega um cara lá da Índia, chega um cara lá do interior da China e resolve no mesmo dia, sobe lá o pull request e acabou. Não tem mais aquele problema no Linux. E outras sub-plataformas bem interessantes no GitHub. Primeiro, a gente é muito a favor de comunidades e diversidade. a gente tem uma comunidade de embaixadores muito grande. Eu acho que de todas as empresas que eu conheço, Microsoft, Apple, Google, o GitHub tem uma comunidade muito forte. E a gente sempre tenta estar em máximo em eventos possíveis, tanto no Brasil, na África, na Índia, Zimbabue, Uzbekistão, qualquer país, a gente provavelmente tem um embaixador por perto. E a gente não vai só em evento grande, a gente tenta estar em todos os lugares e ajudar as minorias, ajudar pessoas que querem às vezes começar nesse mercado, querem aprender alguma coisa e não tem a capacidade ou não tem o dinheiro ou o como poder realizar aquilo. Então, uma coisa muito forte no GitHub é comunidades. A outra questão é que a gente tem uma plataforma muito forte de aprendizagem e as pessoas aprendem muitas coisas novas pelo GitHub e a gente foca muito na pessoa em ela crescer. Isso é muito importante. Acho que é isso, galera. Valeu. Muito obrigado pelo tempo de vocês. desculpa pela correria que foi, a gente acabou chegando de última hora, mas qualquer coisa adiciona a gente, se vocês precisam, meu nome é Otacílio Maia, meu site é otaciliomaia.com, lá tem todas as minhas redes sociais. Se quiser trocar uma ideia depois, fala lá, a gente está sempre disponível. Eu e o Claudio, a gente está ficando por ali, perto do Homem de Ferro, então se quiser trocar uma ideia, perguntar, pô, quero começar com código livre, quero, sei lá, ver o código fonte de tal empresa, será que está aberto? Chega lá, conversa com a gente que a gente vai ter mais tempo trocar uma ideia. Valeu, muito obrigado. Hoje de noite, a gente também vai ter um workshop às 10 horas, justamente para ensinar, é para, desde iniciante até avançado, vai ser um workshop sobre Git, open source, Git Hub, vai ser aqui no IoT Makers, às 10 da noite, e a gente também vai estar dando alguns brindes legaisinhos, principalmente para quem gosta de stickers, adesivos, para quem quiser depois conversar também, trocar umas ideias, etc, como é representar comunidades, como é estar, por exemplo, eu estou desde maio, sem parar, só em eventos, nos últimos 3 meses, esse oitavo evento que eu estou, eu estou um caco, dá para ver pela minha cara, ainda mais aqui, eu não sou brasileiro, então, eu estou morrendo aqui, sendo bem sincero, mas eu estou morrendo e estou adorando estar aqui, e isso que é muito importante, praticamente, a maioria dos palestrantes que vocês vão ver aqui são pessoas que elas querem ajudar vocês, querem mostrar que conhecimento hoje é tocável, você não precisa ser o fodão, a pessoa, para conseguir ser alguém, você não precisa ser o inteligente, uma coisa que eu sempre digo é que vocês no Brasil, vocês diariamente, vocês aprendem sem nem perceber como resolver problemas e como solucionar problemas, por exemplo, eu sou da Alemanha, eu nasço e todo dia, por exemplo, coisas básicas aqui, ônibus, na Alemanha, a gente tem toda a parada de ônibus, uma tela digital que ela mostra, por exemplo, os próximos ônibus e o horário exato que eles vão chegar, aqui não, aqui você tem que calcular tudo, fazer tudo, então você aprende várias coisas no seu dia a dia e isso é muito massa porque muitas vezes você nem percebe que você tem a capacidade, empresas como o Google, organizações como o NASA, elas não querem saber se você sabe conhecimento X e YZ, elas querem saber se você sabe resolver problemas e vocês sabem, só basta perceber que é muito mais fácil do que vocês imaginam, a gente está aqui para ajudar vocês e para fazer vocês perceberem esse conhecimento. Valeu, galera. Vocês têm alguma pergunta para fazer agora e tal? Alguém quer levantar a mão, perguntar alguma coisa? Como é que começo por onde que eu contribuo com algum projeto? Sei lá. E aí? Perguntas? Vai lá. Boa tarde. Vocês têm alguma indicação de algum portal ou algum curso específico para iniciantes? Sim. A gente tem o FreeCodeCamp que está no GitHub e lá tem vários cursos abertos e gratuitos. Tipo, você quer aprender, sei lá, HTML, CSS, front-end no geral, um framework JavaScript, tem tudo lá. Python, enfim, qualquer linguagem e é tudo de graça. O FreeCodeCamp é fantástico, no final você ganha uma certificação. Muitas empresas hoje já aceitam a certificação do FreeCodeCamp como algo muito impactante. Então, vá lá, github.com barra FreeCodeCamp. Você entra, o curso dura mais ou menos um mês a dois meses, mas ele é muito completo. Você sai, tem vários módulos e funciona bem na prática. A gente tem mentores no FreeCodeCamp que são voluntários do mundo todo e aí você vai fazer, você tem projetos para concluir cada módulo. Então, você vai fazer um de Python, no final, sei lá, você tem que ter um softwarezinho lá rodando, atendendo um desafio. Isso é massa do FreeCodeCamp. É tudo gratuito. E para quem é estudante no GitHub Education, a gente tem parceria com o Udacity, parceria com o AWS Education e com o Flatiron School. E aí a gente tem 200 dólares em cada plataforma dessa para você fazer cursos também pagos. Então, basta você ser estudante que você consegue isso. No caso da Udacity, você, eles são sistemas de nanodegree, ou seja, micro-graduação que dura seis meses. O GitHub, ele te dá o primeiro mês de graça. Então, você pode testar e ver como é, que é bem massa. Acho que é isso. Mais alguma? Além desse, tem alguma outra que ensina, por exemplo, você baixar o código, por exemplo, eu quero fazer meu TCC em blockchain. Eu quero baixar uma plataforma e explicar como que ela roda. e no GitHub eu tenho isso? Sim. Alguém que explique como funciona? Existe uma subplataforma do GitHub chamada GitHub Learning, que eu acho que é lab.github.com, é o laboratório de aprendizagem do GitHub. A gente ensina literalmente desde o básico como mexer na interface gráfica do GitHub até as coisas mais completas. Isso vai ganhando pontos. E é muito interessante porque eu queria até mostrar aqui, mas já fechamos tudo, assim, na prática, algumas páginas do GitHub. Por exemplo, o GitHub tem uma lista de trending repositórios, assim, tem toda uma parte onde empodera você. Então, você, as páginas principais mais acessadas do GitHub mostra lá os maiores contribuidores, as pessoas mais novas que estão contribuindo, projetos que estão tendo muita contribuição, é muito massa. Então, é gigante, é gigante mesmo. Além disso, em blockchain a gente tem a maioria das, enfim, das redes que tem lá, o Ethereum, código-fonte, está todo disponibilizado lá. O próprio Ethereum mantém uma documentação deles, explicando, está em inglês, mas enfim, e lá explica tudo, tudo, desde como funciona o proof of concept, enfim, desde do básico da engine do Ethereum, está explicado lá no GitHub. Então, tem toda a documentação. Isso é muito importante. Boa parte do que a gente faz quando a gente está fazendo código aberto ou coisas abertas, não é escrever o código em si, é escrever a documentação daquilo. Isso é a parte mais importante. Então, a gente tem muita gente que não é necessariamente da área de TI, mas jornalistas, enfim, escritores, a galera que curte essa parte de humanas e documentar, que acaba se unindo e fazendo coisas muito legais. Aqui no Brasil, a gente tem um cara, um UX, que é da Ethereum. Você lembra o nome dele? É o Alex Van. Ele é brasileiro e ele trabalha na Ethereum, somente escrevendo documentação e ferramentas para usuários lá. Então, por exemplo, muitas organizações, por exemplo, projetos open source que são pelo mundo, tem muito brasileiro mesmo contribuindo. É surreal. Sem brincadeira, o Brasil é um dos países que mais contribuem em open source. E não é à toa. E muitas oportunidades começam a partir disso. E isso é muito interessante. Para finalizar, uma coisa que eu quero dizer para vocês é vão atrás de conhecimento. Por exemplo, você não quer ser desenvolvedor, ok? Você quer ser designer, você quer ser jornalista, você quer ser o que quer que seja no GitHub e a gente tem uma lista ou algum repositório para ajudar você nesse quesito. Valeu, galera. Desculpa pela correria que foi de última hora e muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, a gente vai estar aqui. Quer dizer, eu vou sumir um pouco porque eu preciso me refrescar, senão eu morro agora. Falou, gente. Parabéns, hein?